Meu nome é Nathalie Nery, esse é o meu canal Afros e Afins. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos! Estamos aqui pra mais um vídeo com Jonas Maria, meu namorado. Oi, pessoal! Vocês sempre me pedem Jonas aqui, Jonas voltou. Dessa vez pra gente trazer um assunto que a galera também geralmente pede de bastante pra gente falar, sempre faz pergunta. Que é sobre o nosso relacionamento à distância, e aqui no momento... Acabou. Não é mais a distância. Acabou! Porque no momento não é mais a distância, acabou a distância. Acabou a distância. Porque no momento não é mais a distância, nós estamos morando juntos. Era isso que você quis falar? É isso que eu quis dizer. A gente namorou à distância por 5 anos. Eu sou de Minas Gerais, a Nathalie é de São Paulo. A gente se conheceu pela internet. Que mais? A gente se conheceu pela internet, a gente começou a namorar logo que a gente entrou na universidade. Então a gente também, os momentos da nossa vida foram muito parecidos. Então a gente não tinha tempo pra se ver sempre. Então acabava que os nossos encontros eram de 6 em 6 meses nas férias da universidade. E a gente ficou assim, a gente só mudou acho que no último ano, né? É, no último e penúltimo um pouco, né? Do meio do penúltimo pro último ano. Porque aí a gente passou a se ver 4 vezes por ano. É, tipo... Meu Deus! E por que esse tipo de vídeo é relevante, né? Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito negativa sobre relacionamentos à distância. Acho que não chega nem a ser negativa. É como se eles não existissem, né? Tipo, como se não desse pra ser. A gente usou uma foto lá no Instagram perguntando quais eram as principais dúvidas que as pessoas tinham no geral sobre o nosso relacionamento, né? Sobre como a gente se lidava, enfim. E vale dizer que a nossa experiência e as coisas que a gente vai passar nesse vídeo são muito específicas. São as coisas que a gente viveu e você pode se identificar em alguma medida. Mas isso aqui não serve pra todo relacionamento e nem a regra pra todo namoro à distância, enfim. A gente usou as perguntas, a gente não vai necessariamente responder cada pergunta, mas a gente usou elas pra dar um guia pra gente nesse vídeo. É, até porque muitas das perguntas eram super parecidas. É. Que aí a gente vai tratar isso mais pro final do vídeo e responder também algumas perguntas específicas que eu achei bem interessantes. Sim, sim. Então a primeira questão é a ideia se a gente tinha... Como é que a gente constrói uma rotina? Como você constrói uma rotina e um relacionamento à distância em que você não necessariamente toca o outro? Sim. E também porque às vezes cada um tem uma vida diferente, os horários não batem muito. Como é que a gente coincide isso, né? Tudo contribuiu pra gente ter uma rotina que fosse parecida, né? Porque tanto eu e a Natalie estávamos estudando na universidade. A princípio a gente conseguia se falar toda noite. Toda noite. A gente tinha o nosso horário fixo. Eu chegava da faculdade e já ligava. 11 horas. É, já ia direto conversar com ela. Naturalmente isso acontecia, não era programado. Isso. E a gente também assistia as nossas séries. Que a gente geralmente assistia primeiro e depois a gente ligava. Então a gente dormia muito tarde. Durante uns dois anos no namoro, acho que a gente dormiu só de madrugada, né? Ah, não. No começo, no começo mesmo, a gente já... A gente era muito louca. 4 horas da manhã, a gente estava se falando no telefone. Sim. Então, no geral, a gente sempre se falou muito à noite. E no dia a dia, a gente sempre conseguiu se manter. Mandando mensagem pro outro, o tempo todo. Não o tempo todo, mas com uma frequência, né? Tinha uma pessoa que alguém me perguntou assim, ah, vocês se falaram todos os dias nesses 5 anos e vocês davam, tipo... Como chama? Tipo, onde você tá agora? Não sei o nome disso não, mas a gente sempre se falou todos os dias. É, e aí eu fiquei chocada. A gente se falou todos os dias durante 5 anos. Não, mas não é chocante. É chocante pensar que a gente não se falaria. Pra mim, pelo menos, esse seria o chocante. Não, mas é muito chocante. Mas você falar com a mesma pessoa todo dia por 5 anos... Direto. Porque quando as pessoas estão namorando fisicamente, não necessariamente elas se veem todos os dias. Mas se falam todos os dias, não? Será que se fala? Eu não sei, faz tempo que eu namoro. Vocês que namoram pessoalmente, me digam. Vocês que namoram pessoalmente, vocês se falam todos os dias? Mesmo não se vendo todos os dias? É. Mas enfim, a rotina era essa, né? É, e a gente não tinha essa, por exemplo. Às vezes, se eu sabia que o João ia estar em um lugar, ou eu no outro. A gente às vezes subia por um dia inteiro. Mas tipo, ah, eu vou estar meio sumida e tal. A gente avisava. Porque eu realmente tinha a preocupação de, meu Deus. Deu meia noite. O Jonas não voltou da faculdade. Morreu. Eu começava a querer ligar pra mãe dele. Tipo, cadê meu namorado? Ele tá morto. Isso acontecia. Como a gente falou, né? A gente tava nesse contexto de universidade, né? A gente não tinha, no começo, né? A gente não tinha outros serviços fora, né? Essa questão do YouTube da Nathalie é recente. Eu trabalhava só fim de semana. Então, isso não comprometi. E eu não trabalhava. E ter essa configuração. E a gente tá nesse contexto. Foi o que favoreceu muito pra gente. Nosso relacionamento à distância. Porque também, ele não aconteceu assim. Do nada. Esse formato, realmente, de ser à distância. Ajudou muito a gente, na verdade, né? Acho até que é um dos benefícios do namoro à distância. A gente pensa muito. Eu penso muitas vezes. Não penso muito. Porque eu não fico pensando nisso, né? Tipo, ah, eu fico pensando se a gente tivesse azar. Enfim. Às vezes, a gente se questiona se a gente teria dado certo em outro formato. Sim. E eu acho. E as pessoas falam muito. Ah, é horrível namorar à distância. Que dor. Que tortura. E não. Pra gente, na altura da vida em que a gente tava. E ainda não tá mais. Mas na altura da vida em que a gente tava. Foi muito bom ter tido um relacionamento à distância. Sim. Porque a gente pôde se focar no estudo. Exato. Pouco era o estudo. E talvez se a gente se encontrasse sempre. Se a gente morasse perto. Isso poderia comprometer de alguma forma, né? Exato. Porque, gente. É muito real isso. Vocês que namoram pessoalmente. Eu já namorei. Tive outros relacionamentos, tipo, perto. E tem uma obrigação de se ver todo final de semana. Tem aquela obrigação de tipo. Ah, se eu não ver a pessoa esse final de semana. Vai parecer que eu não quero mais me envolver com ela. E com a gente não tinha isso. Tipo, foda-se. A gente se fala todo dia. E eu tenho os meus finais de semana pra ficar estudando. Que nem louca e tal. Obviamente tem um lado triste de você não ver a pessoa. Isso é óbvio. A gente nem precisa lidar com essa questão. Porque você sente saudade, obviamente. Mas existe um lado bom. E que não necessariamente as pessoas enxergam. Mas existe um lado bom no relacionamento à distância. Apesar porque é um mito. As pessoas acham que é muito difícil. Mas não é hoje em dia com a tecnologia. Gente, FaceTime. Você sente a pessoa assim o tempo inteiro. Tipo, e aí? Tipo, obviamente você não vai ter alguém pra beijar, abraçar e tal. Mas, no geral, é um tipo de relacionamento que... Não sei se exige menos energia. Mas eu acho que ele exige menos energia. E uma coisa também que ajudou muito a gente. Eu tenho certeza que a gente sonha assim hoje. Por ter namorado 5 anos à distância, obviamente. Porque eu não ia saber se a gente não tem como ser assim de outro jeito. Porque a gente nunca namorou de outro jeito, no caso. Mas é o fato da gente se comunicar muito. A gente fala muito. Muito. Porque a gente não tinha outra escolha. Às vezes eu conversando com algumas amigas. Algumas pessoas que estão perto de mim em relacionamento. E tem aquela coisa. Ai, tipo, eu tô sentindo isso. Mas eu não vou falar pra minha namorada ou pro meu namorado. Tipo, eu fico, o quê? Por que que tu não vai falar? Você tá sentindo isso? No nosso caso, em notícia, pessoal. De não falar. De tipo, ai, eu vou ficar deixando ele perceber. Perceber como? Ele não consegue ler os meus traços. Ele não consegue... A linguagem não envolve a linguagem corporal, né? É uma linguagem puramente verbal escrita. Hoje em dia que a tecnologia a gente consegue ver o outro, né? Realmente ouvir o tom de voz. Mas quando a gente começou... É. E aí é uma coisa muito escrita, né? E era muito louco. Porque aí a escrita adquiria uma... Tipo, uma linguagem corporal. Uma linguagem... Uma linguagem, sei lá, digital. Tipo, dependendo da forma como o Jonas escrevia pra mim, eu sabia que a coisa não tava boa. Sim, você já começa a perceber, né? Se ela colocou três pontinhas ali, tem alguma coisa acontecendo. Não, se você mandava uma mensagem sem um ponto final, porque o Jonas é muito certo com as pontuações. Ah, é. Eu já demonstrava assim. Porque ele não tava pensando, ele só tava escrevendo assim, ó, loucamente. Não, e às vezes eu tava fazendo conscientemente. Eu tava não colocando pontos pra mostrar. Só pra perceber. Perceba que tá uma coisa errada aqui. Eu acho que a comunicação e a possibilidade de a gente desenvolver os nossos projetos juntos e ao mesmo tempo separados foi uma das melhores coisas que o relacionamento à distância proporcionou pra gente. Sim. A gente pôde se conhecer muito bem, né? Através disso, né? Porque aí você tem que falar. Você não tem muita opção. Tem um livro que eu li que interferiu muito no relacionamento e na forma como a gente se comunica, né? Porque aí você tem que começar a aprender a se comunicar de outro modo, né? E a linguagem envolve muitas coisas. Um livro chamado Comunicação Não Violento. Você lembra quando eu te indiquei ele? Lembro. Ela não leu o livro. Não cometa nesse erro. Ambos. Eu sugiro que ambas pessoas de relacionamento, ou se tiver mais... Leiam esse livro. Leiam o livro. Todas envolvidas. Porque eu li o livro e eu notei uma diferença enorme em como eu me relacionava com a Natalie. Porque no começo era muito... Mas esse livro ajudou muito nessa questão, né? E essa é uma coisa muito real. Eu acho que essa parte da comunicação geralmente é a que dá mais treta em relacionamento à distância. Porque é uma parte que ela tá muito aberta a várias interpretações. Uma coisa que eu não fazia no começo, que eu fui forçada, era colocar carinha quando eu tava brincando. Porque às vezes eu era irônica e eu soltava as coisas. O Jonas não entendi, achava que eu tava falando sério. E às vezes eu tava falando sério mesmo. Mas depois eu falava, ai, tu brincando. Eu não tava brincando. Mas às vezes eu falava, ai, esqueci a carinha. Mas eu não tinha esquecido a carinha, não. Eu tava falando sério, entendeu? Embora a gente até conversou sobre isso ontem. Porque eu tenho muita facilidade de me expressar escrita, né? Por escrita. A gente tá pensando, vamos tirar um dia da semana? Pra gente afastar. E aí, o que você tá achando namoro? Escreve, escreve. Porque falar tá difícil. Pelo menos pra mim, né? Sim, puxa, não é mais difícil. Eu não. Eu falo muito mais tudo no caso, né? É porque a gente tá redescobrindo o nosso namoro. Então a gente vai... Se a gente se comunicava antes pela escrita, como é que agora a gente vai falar as coisas que você não vai querer falar na minha cara mais? Uma outra coisa que apareceu muito, que as pessoas perguntaram muito, é quando a gente decidiu morar juntos, se houve planejamento, como a gente fez isso. Porque existem várias pessoas em relacionamentos à distância, cujo objetivo é um dia juntar as escovas de dente, né? E existe algum planejamento aí, João? Existe algum super planejamento e tal? Então, no começo, né, a gente não considerava o relacionamento à distância como uma forma de relacionamento, como um relacionamento em si. A gente sempre visava, ah, a gente vai morar junto porque essa aqui é uma fase, só um momento. Não uma fase, era tipo, era uma fase, mas uma fase inferior. É, pré-relacionamento de verdade. É, não era um relacionamento de verdade. Porque a gente tava, quando a gente estiver namorando de verdade... É. Então, a gente nunca teve um momento que a gente sentou e falou, vamos conversar sobre morar junto? Não. A gente já tava assumindo isso, a gente vai morar junto. É, se não morar junto, não tem namoro. Não tem namoro. E o que que era o nosso ponto? Era a faculdade. Quando a faculdade terminar, a gente vai morar junto. Mas depois, a gente mudou essa visão, a gente entendeu que esse relacionamento era. Era. Então, a gente tipo... E aí, isso trouxe uma calma muito grande. Porque caso não desse certo morar junto, quando a gente pensou que fosse morar junto, beleza. Porque a gente continuava namorando daquela forma. Aham. Eu tenho certeza que há pessoas aí que namoram há muito tempo juntos e à distância, pela internet, e o negócio tá acontecendo tranquilamente. Sim, necessariamente você precisa tocar a pessoa, ver a pessoa todo dia. Já a gente tem até um vídeo falando sobre conceito de família aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card pra vocês também. E que a gente lida exatamente com isso. Sobre as especificidades e diversidade de você se relacionar com pessoas. Familiares, amigos, de forma romântica, enfim. As coisas não são tão quadradas como a gente acha que são. Que pra namorar, você precisa ver a pessoa todo dia, sair todo sábado, pra ir comer sorvete na praça. E sobre a questão do planejamento, tanto a gente foi... Tipo, esse era o nosso objetivo em comum, que a gente não se organizou quanto a onde a gente moraria. Tipo, a gente um dia, em algum lapso de consciência, a gente falou, poxa, vamos abrir uma conta conjunta, tentar juntar um dinheiro. E ficou só tipo, no poxa, vamos, e nunca aconteceu. Nossa, ficou só na sua cabeça, porque comigo que você viu, não chegou a falar não. Eu falei sim. Ela falou, então eu já desconseguei. É porque a gente tem um problema de memória nessa situação. Eu sou a pessoa que eu lembro tudo. Ela lembra do que eu não lembro nada. Eu lembro tudo. Eu lembro absolutamente de tudo. Eu falei, você falou isso aqui sim nesse dia. É, terrível. E já não se lembra nada, o que é muito bom pra mim no caso. Porque eu tenho a minha aqui. Não, pra mim também é. Me escantei mais com nada. E já apaguei todos os problemas. Eu não, querido. Se é tão tarde eles vão voltar pra te pegar. Mentira. Mas, o ponto é que a gente não se organizou. Então tipo, a ideia que a gente tinha de morar junto era, querido, a vida assim, somos jovens inquietos, a gente vai se jogar no mundão, seja o que Deus quiser, qualquer coisa. A gente, sei lá, a gente não tinha muita ideia do que a gente ia fazer. A única base que a gente tinha era entrar no mestrado. Entrar no mestrado. Esse era o plano. Entrar no mestrado com bolsa. Até o dinheiro no mestrado. Se não, não ia dar certo. É. Se não ganhasse a bolsa. Com bolsa e morar numa república. É, então a gente ia continuar na vida de república e de universidade. É. Felizmente, a vida foi muito mais generosa comigo nesse momento do que eu esperaria que fosse. Então, começo do ano eu já vim morar na Kit, que tem tour pela Kit. Vocês podem ver aqui no card também. Pra mim, a questão também, eu não esperava ter que atrasar minha universidade. Então, nessa altura da nossa vida, Jonas e eu já estaríamos formados. No mestrado. No mestrado. Com bolsa. Porque se não tivesse bolsa, fodeu. É, não ia acontecer. Não ia acontecer. Não tinha um plano B, inclusive. A gente não tinha um plano B. Olha só. Não tinha um plano B. A inconsequência dos adolescentes, né? Você não precisa estar com o plano perfeito, já traçado e com o plano B, inclusive, né? Embora seja bom. Tente fazer isso. Não sei o que eu ia dizer. E acho que nessa questão do planejamento, não só o planejamento pra morar junto, né? Tipo, o objetivo de morar junto foi importante pra gente pensar o que a gente faria hoje quando a gente chegasse aqui. Mas foi importante também pra gente se manter no relacionamento. Durante esse período em que a gente não enxergava o nosso relacionamento como um relacionamento em si, sabe? Porque aí você tem uma perspectiva, né? De que você tem um plano futuro que aquilo vai acontecer. Então aquilo motiva a pessoa a seguir com isso, né? Motiva. É, a gente não vai ser hipócrita e dizer, ah, o amor pelo amor, sem objetivos, porque não, o relacionamento de ciência é perfeito. Não. Existem coisas que a gente queria experimentar de um relacionamento pessoal, físico. Eu tinha vontade de, sei lá, ir no dentista um dia e o Jonas ir comigo, me acompanhar. Ah, sim. É, não tivemos essas coisas. Tipo, coisas bestas, sabe? Tipo, ah, passa aqui em casa. É. Existe uma especificidade do nosso relacionamento e do fato dele ser a distância. Que era o fato de no começo, no começo a gente não sabia conversar muito, né? Era uma briga de egos o tempo inteiro. E aí você vai procurando o quê? Você ia procurando formas de mostrar pra pessoa que o que você tava falando é sério. Ah, é. Por isso a gente viu uma fase terrível nesse relacionamento, que é de que a gente colocava o nosso relacionamento como alvo de tudo, sabe? Sabe aquele rolê de você querer mostrar que você tá puto e você tirar aliança e jogar fora? É, a gente não tinha aliança. A gente não tinha aliança, então a gente fazia isso com o namoro. No caso, eu tô falando de mim, mas eu fiz pouquíssimas vezes. O Jonas fazia... Ah, eu fazia direto. Ele era fazer em sério. Até porque eu achava que aquele relacionamento... Eu tinha uma autoestima muito baixa e eu sabia dos problemas que eu tinha, então eu queria desistir. Eu falava, por que eu tô colocando ela nessa situação? Não, eu quero desistir, eu quero ir embora. E aí eu terminava o tempo inteiro. Mas você não terminava de verdade. Não. E aí quando eu bloqueava ele, ele vinha me ligando, não sei o quê. Porque a gente fazia isso, né? Era ridículo. Aham. A gente usava, então... O relacionamento. Era uma ferramenta que a gente usava lá. Ó, essa questão é difícil, então eu vou conversar direto. Direito. Senão o relacionamento acabou. E aí como é que a gente trabalhou isso? Como é que foi superado isso? No caso, a gente aprendeu a se falar, né? A escrever mais. A se comunicar. Me incomodei com uma folha. Sim. E aí a gente tinha um trato. A gente falava, se eu falar que isso é importante, perceba que isso é importante. Você tem que ver que pra você isso não é, mas pra mim é relevante. E também é aquela questão de você trabalhar você mesmo, né? Você precisa ter uma autoestima. Você não tem condições de estar num relacionamento. Qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Você tem que ter uma autoestima. Você tem que ter um respeito próprio. Porque não acontece. Você precisa trabalhar isso. E é muito louco porque a gente começou esses relacionamentos dois zerados de autoestima, né? A gente se encontrava justamente porque a gente se achava, tipo, dois nadas, basicamente. E aí eu fui trabalhando, né? Conquistando a minha autoestima e tal. Sim. A nada foi na frente. E aí na época eu comecei a falar, não, eu não posso continuar dessa forma. E aí foi no período também que eu comecei a me envolver nos movimentos feministas. No movimento negro. Que a gente já conversou sobre esse período aqui no canal e em outros vídeos. Sobre como isso deu umas tretas entre a gente enquanto casal. E foi um momento muito importante pra mim. Que foi um momento em que eu me valorizei. Em que eu construí uma autoestima que era muito mais consistente do que os lapsos que eu tinha no passado. E Jonas, quando ele fez a mesma coisa... É, não. Aí eu acordei. Porque eu tinha que acordar. Porque aí a Natalie já tava, né? Querido, me respeita, que maravilhosa. É, e aí eu precisava ter um jeito, porque senão ia acabar. Porque aí não ia durar mesmo. Porque aí a Natalie já tava no nível de autoestima mesmo, né? De autoestima, de autocuidado. Porque você não ia aceitar umas bobagens. Que eu aceitava antes. Sim. E aí eu também fui dar um jeito na minha vida, né? Comecei a meditar, ler livro de autoajuda. Pra fazer o negócio acontecer. E pior que aconteceu mesmo, né? Ótimo. De repente ele apareceu com vários livros de autoajuda. Tô lendo isso aqui. Não sei o que. Não vou mesmo ler. É. E funcionou, viu? Se você não acredita em livro de autoajuda, meu filho, ó. Você pode pegar esse livro. Qualquer um. Você já pega. Qualquer um. Eu não tenho critério, não. Qualquer um que aparecer na minha frente, eu pego. É tipo, como ser feliz em cinco dias. É, adoro. Tô lendo. Adoro esses livros. E aí existem umas coisas que falaram pra gente. Que perguntaram muito. Que foi tipo, basicamente, unanimamente a pergunta. É. Que foram duas questões que o tempo inteiro, acho que são as questões que as pessoas mais levantam com o tempo de relacionamento à distância, né? Que é saudade e relacionamentos abertos. É. A questão do toque também, né? Como sobreviver sem o toque, né? Como sobreviver sem beijar na boca. Como... Meu Deus, né? E aí apareceu uma coisa, um fenômeno nas perguntas muito interessante. Que eu fiquei me perguntando. Eu fiquei, gente, mas isso não faz sentido pra mim. Que as pessoas, a maioria das perguntas sobre isso que vocês fizeram, a galera do Insta, era, ah, você sentia, você já sentiu tanta saudade do Jonas que você quis abrir o relacionamento? Ou você se... Como você lidava com a saudade? Isso fez você abrir o relacionamento? E aí são coisas absolutamente diferentes. E não faz sentido... É distinto, né? É. Porque, por exemplo, sim, eu sentia muita saudade do Jonas. Muita saudade. E, obviamente, existem vários tipos de saudade também. No começo eu sentia muito mais uma saudade física. Porque eu tinha vindo de um relacionamento de... Acabado de sair de um relacionamento de três anos em que eu encostava na pessoa. Então, quando eu encontrei o Jonas, tipo, eu ainda tava com aquela forma de relacionamento anterior muito presente em mim. Então, a saudade física pra mim era muito grande. Só que aí, uma coisa é eu sentir saudade do Jonas em determinadas formas e maneiras. E outra parte é o que... E outra coisa diferente é eu querer abrir um relacionamento. Sim. Uma coisa é sentir saudades da pessoa, outra coisa é sentir saudade do toque. É isso. Uma coisa é você querer beijar na boca, fazer sexo, sair na balada, pegar todo mundo. Outra coisa é você sentir saudade de alguém. O fato de eu sentir muita saudade do Jonas, não necessariamente vai ser suprido ou sei lá... Por outra pessoa. Porque a saudade é dele. Ai que saudade da Natalie. Vou ali beijar outra garota. Relacionamentos abertos e pessoas que se envolvem e gostam de relacionamentos livres, existem. Existem pessoas que cabem nesse formato e que realmente se apaixonam por muitas e querem se envolver com muitas pessoas. Ou querem simplesmente experimentar seus corpos e suas vidas sexuais de formas mais diversas. Mas isso não necessariamente tem a ver com o fato de você sentir ou não saudade da pessoa que você se relaciona. Mas é isso. E aí perguntaram muito. A gente um dia já quis abrir um relacionamento. No começo do relacionamento, nesse momento em que eu não sabia lidar com essa saudade que eu sentia do Jonas, eu pensei um momento nisso. Mas aí eu comecei a refletir e eu falei também com ele, porque a gente fala tudo, sobre como não fazia sentido para mim. Porque eu estava sentindo saudade dele. Eu não sentia necessariamente falta de ficar com alguém. Não era esse o ponto, sabe? Obviamente podem existir casos em que a vontade é de ficar e se envolver com outras pessoas. No meu caso, especificamente, não era. Então nosso relacionamento hoje é fechado. Perguntaram muito para a gente também sobre a questão da insegurança, principalmente da confiança. É, da lealdade. Da lealdade. No começo a gente não se conhecia muito. Então, obviamente, no começo do relacionamento você está tateando para ver quem é a pessoa que você está se relacionando. Então, confiança é uma coisa que se constrói. E a gente foi construindo aos poucos, conforme a gente foi se conhecendo e principalmente conversando, sabe? E entendendo claramente quais eram os objetivos do outro, sabe? O que essa pessoa quer nesse relacionamento. Eu acho que o ponto é você entender que a pessoa que você se relaciona é um indivíduo responsável pelas suas escolhas e você também é um indivíduo responsável pelas suas escolhas. E que vocês têm um acordo. E é um acordo que quando uma das partes estiver desconfortável, ela vai e conversa e analisa. Como nós dois sempre tivemos a questão do diálogo muito como, tipo, o fundamental do nosso relacionamento, eu sabia que se um dia o Jonas quisesse se envolver com outra pessoa, ele não ia simplesmente ficar com essa pessoa. Ele viria e a gente conversaria sobre essas possibilidades ou não, sobre continuar ou não com o relacionamento. Aham. Então, não existe essa questão da confiança. É muito clássico. A confiança é o diálogo, né? É muito... É muito óbvio. Mas é basicamente isso, sabe? Foi assim que a gente construiu. Confiança é você entender que a pessoa principalmente está ali com você, que você pode contar com ela. É que ela realmente é real quanto aos sentimentos dela por você. Porque essa é uma questão muito grande, né? Que geralmente faz muitos relacionamentos caírem na insegurança. Será que aquela pessoa me ama tanto quanto eu amo? Sim. Então a confiança, eu acho que a parte mais importante dela não é tipo aí o que o Jonas vai fazer se ele sair com os amigos dele. Mas é o que isso significa nesse relacionamento, sabe? Que é muito mais do que o que ele faz quando ele sai de perto de mim, sabe? É o que ele faz com o que eu entrego pra ele, sabe? O que ele faz com o que a gente tem e construiu. E aí a gente também vai mostrar umas perguntas mais pontuais, né? A gente selecionou umas três, não foi? Ou quatro? É, por aí. Que a gente achou interessante de discutir mais. No seu último vídeo você falou sobre relacionamento interracial. Card aqui pra vocês irem assistir. É... E toda a insegurança e questionamento da mulher negra se relacionar com uma pessoa branca e tudo mais. Portanto, Natalie, você acha que a distância faz com que essa insegurança dobre numa relação desse tipo? Se sim, você, Natalie, nesses cinco anos alguma vez já se sentiu insegura? Beijos, te amo, você é maravilhosa. Beijo, Jenny. Desculpa não ter mandado beijo pra todo mundo e nem ter respondido a pergunta de todo mundo. Mas a gente leu todas as perguntas. Então, muito obrigada pra todo mundo que mandou. Foram, tipo, mil comentários. Então, a gente realmente leu todos. E um grande beijo pra todo mundo que mandou. É... Mas, sim, eu fiz esse vídeo que eu conto sobre relacionamentos interraciais com uma abordagem mais macro, mais social. Eu vou deixar o card aqui. E, obviamente, a gente tá num relacionamento interracial. Então, obviamente, eu durante muito tempo fui insegura. Durante muito tempo eu achei que fosse ser trocada no dia seguinte por uma pessoa branca. Durante muito tempo, no começo, principalmente, quando eu não tinha essa autoestima que a gente disse que construiu, eu me perguntei por que que ele tá comigo, sabe? E depois que eu fui trabalhando quem eu era, entendendo principalmente o que o nosso relacionamento significava e o que os relacionamentos anteriores de amigas e da minha mãe, que também é um relacionamento interracial, significava, eu fui entendendo e tomando consciência disso. Então, obviamente, o nosso relacionamento não tá isento dessas questões. As questões de raça e de classe, que no caso não são tão diferentes, mas de raça principalmente, perpassam quem nós somos. Mas a gente tem muita consciência pra lidar com isso hoje em dia. Ó, essa pergunta é muito boa. Agora é sério, pra vocês, o que é um relacionamento perfeito? Isso existe? O amor supera tudo? Uma coisa que a gente aprende nesse relacionamento é que, cara, o amor é uma parte tão... É uma parte importante, mas ele não é tudo. Você não sobrevive num relacionamento só com amor. Só de amor, não. Você precisa de respeito, respeito é um negócio que pesa demais. Muito respeito, tanto pelo próximo quanto por você mesmo. Por si mesmo é o fundamental. É, senão o negócio não acontece, não vai andar. É o respeito de falar, cara, eu me amo e me respeito o suficiente pra saber que isso aqui tá uma merda pra mim, por mais que eu ame a pessoa que tá do meu lado. É uma ideia, não é uma ideia egoísta, mas é uma ideia de se amar em primeiro lugar, pra depois você tá apto a conseguir pensar em amar uma outra pessoa. Sim. Porque se você não se respeita, aí você entende que o outro também não se respeita. É, você já assume isso. E aí, querido, quando você acha que ninguém tá respeitando ninguém, meu Jesus, o que acontece com isso na mão? Porque a gente já passou por todas essas fases, viu? Sim. E aí não existe um relacionamento perfeito, né? Não. A gente já teve muitos problemas, né? A gente às vezes desbarra um pouco. Não, e a gente tá em constante construção, né? Ah, é. Eu acho que uma coisa que também a gente foi muito honesto de conversar um com o outro é que o que a gente viveu nesses cinco anos foi lindo, foi maravilhoso, mas agora a gente vai ver uma nova e completa fase. Pode ser que as coisas não deem certo. Pode ser que a gente, o que eu duvido, né? Mas pode ser que a gente amanhã ambire e fale, caramba, quem é você? Porque é uma coisa muito louca de relacionamento à distância. Isso, na verdade, ao invés de me assustar, me empolga bastante, que é você não conhecer necessariamente, de fato, tipo, a pessoa que tá do teu lado. Que são coisas que só convivencia atrás. Uma coisa que eu fiquei chocada esses dias que eu conheci do Jonas, depois de cinco anos de namoro e que a gente não conseguiu conversar antes porque a forma do nosso relacionamento não permitia, é que o Jonas odeia maratonar série. Que eu amo maratonar série. E por que que eu não sabia? A gente não sabia disso. E quando o Jonas me disse que ele não gostava de maratonar série, eu fiquei... Porque a gente também não tinha tempo pra pegar uma série e assistir direto, né? Porque essa nunca foi um ponto, né? Não era uma opção. Não era uma opção. Era um episódio. É. A gente não tinha, tipo, Ai, amor, que tal a gente virar o sábado e domingo assistindo uma série? É. Essa nunca foi uma questão. Só que como o Jonas veio pra cá e a gente foi pra uma outra realidade, eu joguei ai, amor, maratonar uma série, que tal? Ele falou, não, eu odeio isso aqui. O ponto é que eu fiquei chocada. Tipo, é uma coisa básica. A gente sempre, a gente assiste muitas séries juntas. E como eu não sabia que você não gostava de maratonar série. É que nem ter me descobrido de você de... A Nath, quando ela tá no telefone, ela fica andando de um lado pro outro. Isso odeia. Eu e o Jonas odeia isso. Eu não posso controlar as minhas pernas. É a forma como eu estresse. Ela não para. Ela fica andando de um lado pro outro, enquanto ela tá falando no telefone. E eu tô lá tentando me concentrar parada e aquela pessoa andando pra lá e pra cá. E são coisas que a gente nunca poderia imaginar. Eu não sabia disso. E as pessoas falam, ah, mas vocês não se encontraram pra saber isso do outro. São coisas que você não sabe. Quando você se encontra num encontro que a gente tem... É uma realidade fechada. É uma realidade suspensa. Não é. Não é o dia a dia. Não é a mesma coisa não. Não é, entendeu? Porque você tá em um outro clima, entendeu? Você não vai maratonar uma série no encontro de uma semana porque você quer curtir com a pessoa. Então, a gente também tá sendo muito honesto um com o outro de estar assim com o coração aberto. E prontos principalmente pra reaprender tudo um sobre o outro. Porque a gente... Eu não te conheço, cara. Eu descobri depois de cinco anos que ele maratona a série. A gente não sabe o que tá por vir, não. Então, nada é certo. Nada é perfeito, principalmente. Amor não... Relacionamento não vive só de amor. Vive de muita conversa, muito diálogo. Muita paciência com as pessoas andando pela casa, andando com o telefone. Assim como paciência pra saber que eu vou ter que maratonar a série sozinha. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês em algum nível, dado esperança, né? Expectativa. Casais que estão à distância. Permaneçam. É um relacionamento. É real. Dá certo. As pessoas só precisam estar dispostas. É o que a gente sempre diz. Fora isso, nada é perfeito. Nada nunca vai ser um conto de fadas. As coisas vão ser complexas, assim como o ser humano é, no geral. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês se identificam, se vocês já viveram um relacionamento à distância. Experiências que vocês passaram. Coisas que vocês podem adicionar, né? Pra outras pessoas que vivem relacionamentos à distância. Dicas pra gente, né? Que agora tá namorando junto. Nessa nova fase. Porque muita gente também já teve esse momento de namorar à distância e morar junto, né? Muita gente fala que é, ah, muda tudo, não sei o quê. Deixa um like. Se inscreve no Árvores e Afins. E não esquece de seguir o Jô também nas redes sociais dele. Ele tem um Tumblr em que ele responde perguntas de todo mundo com muita dedicação e força. É, sobre transexualidade. Sobre essas questões de gênero. É muito interessante. O link vai tá aqui. Instagram também, que ele posta fotos muito bonitinhas. Escreve bons textos, né amor? Bons textos também, vai lá, né? E segue a gente também no Instagram. Porque agora tem várias fotos nossas. Afinal, estamos morando juntos. É isso. Né amor? Quer falar mais uma coisa? Não, só isso mesmo. Alguma última mensagem pros casais apaixonados? Não. Distantes? Não? Continua. Continua. Essa também. Continua se tiver respeito. É isso. Só isso. Obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.